Oi, aqui é o Rafa e uma ideia para você inserir na vida do seu cãozinho mais passeios e mais atividade física é como por exemplo você colocar ele na sua rotina, ou seja, por exemplo agora eu estou indo na padaria para comprar pão para a gente tomar café da manhã e a baga está pronta para ir junto e aproveitar essa situação geralmente eu ia sempre sozinho ou ia de bicicleta ou ia a pé ou ia de carro então o que a gente começou a fazer? Agora a gente vai a pé, a baga vai junto, então a gente já se exercita já coloca um pouco de atividade física na nossa vida e também acaba suprindo um pouco das necessidades desse cão que é um pouco de passeio, um pouco de socialização, então é uma sugestão que eu gosto bastante eu faço com os meus cães e eu tenho certeza que se você colocar isso na sua vida vai melhorar bastante a saúde do seu cão e a parte comportamental que é muito importante, tá bom? então até mais e bom passeio!